Tá gravando, eu tô me arrumando ainda Calma, calma aqui, cara Salve aí família, tamo começando mais um vídeo aqui no canal E eu tava em casa de bobeira E com esse ursinho Pô, esse moleque lindo A gente vai ter dois vídeos pra gravar amanhã E eu decidi gravar mais um Porque agora eu sou um Uber E eu tô gravando a minha segunda corrida Eles iam chamar um Uber pra ir pra casa e eu falei Não, me chamam, eu sou Uber Pegou O que? Uber? Você é louco, que take hein mano Que take Esse Uber vai ser um pouco diferente Porque eu tô levando a vida Esse é o Uber dog Ai que emoção Ó, pro pessoal não desacreditar que eu sou Uber de verdade Mostra aí Então, tem que sair aqui que aqui não tem rede, né? Mas não tá mostrando que eu tô... Não tem que ir lá fora Você não me pegou? Peguei, mas então tem que... Mas pegou mesmo? Foi o C, mano Ela me tá achando que eu não vou pagar ele Tá aqui, ó Mostra aí Gabriel Cadê a água? Balinha? Calma aí, procedimento... Balinha de banana Não, fiz errado, fiz errado Desculpa gente, vamos parar o carro Vocês aceitam água, balinha? Eu quero baladinha de bala Desculpa, mas só tem de hortelã No caso sumiu Aí, tu roubou a minha bala Olha a minha bala que tava aqui É isso aqui, senhor Aí, ó Minha bala de hortelã Você aceita a bala? Nesse momento estamos agora saindo do prédio do Gaba Vou narrando o trânsito Temos o grande sorrisinho Não, é o sorrisinho Não, é o sorrisinho O sorrisinho é o porteiro que sempre quando passa Ele faz tipo assim Ele tá mó sério assim Aí o Gabriel faz um joinha pra ele Vai... O sorrisinho é muito fofo Mas ele tira uma foto comigo Você tira, não acredita? Por favor, posso tirar uma foto contigo? Tipo, fã? É, deixa eu te falar desse porteiro Esse porteiro Ele é muito engraçado, meu Porque você chega de madrugada Ele tá vendo um videozinho Rachando o bico Sozinho, tipo Filha, levanta Levanta que você dá viu Ai, coitada Nossa Nossa, se eu não vejo esse carro Ai, Gabi O quê? Olha o que você tá fazendo Puxa ela aí, mano Eu não consigo olhar muito pesada Ô vida, pode dar trabalho, mano Ela não quer sair dali, velho É banco de couro Balinha Tem... O ar O ar A música tá satisfeita, senhora? Não Eu tô ouvindo um músico Mas você quer ouvir? Aí, na tua rua Esses dias eu estacionei Aí tinha um cara mijando Na minha roda Na minha rua? Você não sabia o que fazer Por que ser um cara na garagem? Esses dias em Campinas O cara me roubou, mano A corrida deu R$23 Ele falou assim Num dinheiro pra mim Ah, ficou R$48 Eu falei, oxe Mas tinha dado R$23 Aí eu falei pra ele Aí eu falei pra ele Ah, não É... Não, ele falou Mas tinha... Eu falei Caramba Tinha dado R$23 Ele falou, não Ficou R$48 Pegou horário de pico Aí Ah, tá bom Mas isso ele guardou o celular pra ele Ele não encerrou a corrida Eu falei, ah, confiar no cara, né? Dei R$50 Pra ele Saí do carro Abrindo o aplicativo Ele não tinha encerrado a corrida ainda Virou a esquina Encerrou a corrida E voltou pra um lugar Que não ia ter como ver ele mais, mano Sério? É Só que aí o Rafa mandou um e-mail pra Uber E eles reenvolçaram na hora, né? Reenvolçaram 48 reais Você é louca? Dei uma estrela pra ele, mano Dona Bela, você apareceu pouco no vídeo Não, mas eu faço isso Pede like pro pessoal Se inscrever Nossa, não faz questão Se inscreve aí no... No canal do... Filho do Catra Não, Gabriel Bruno agora Você mudou? Mudei Por que? Você não é mais filho dele? Não, sou Eu te deserdou? Não, tipo, continuo Mas meu nome é mais legal É, mais bonito Gente Uhul Se inscreve aí No canal do Gabi Bruno E continue pegando o Uber Pra um dia Continua pegando o Uber Quem sabe um dia Vocês não pegam ele Já tá saindo Tchau Brincadeira É que ele tava preso A minha blusa Eu tenho que fechar Apagar ali Como apagar Apagar Dá like Dá like Compartilha Comenta Comenta Pô, tu não queria falar Não, mas a gente tá parada Ele tá rodando O Uber simetro aqui Acabou a comida Vamos dar um rolê Agora pra essa comida Ficar carona Filha Então família Esse foi mais um vídeo Do canal Se você gostou Se inscreva Por causa da vida Ai carai Quase bati o carro Se você gostou desse vídeo Se inscreva Se você gostou De mais uma viagem Uber Talvez eu vou fazer Com pessoas aleatórias Na rua Não sei Porque as pessoas Não aprovam Mostrar a cara Então ainda não sei Como que eu vou fazer Esse vídeo Mas foi muito bom Minha segunda viagem Do Uber Tô emocionado E eu vou fazer Um rolezinho a mais Aí pra Comprar mais deles Nesta longa estrada Da vida Tô correndo E não posso Parar Na esperança De ser campeão Alcançando Filha tá chegando em casa agora Gostou do rolezinho E fechou o elevador Filha Gostou do rolezinho Não tá nem aí pra mim Não quer nem saber Da minha cara Esse é o momento Que eu vou encerrar a corrida Tem que chegar em casa primeiro